Estamos na Praia de Botafogo, no Shopping, aqui no Rio de Janeiro, do oitavo andar, Bela Vista. A gente desceu agora do Shopping, estamos na beira da praia aqui, praticamente, e estava a fim de chegar lá no teleférico, vamos ver se está para ir andando. Chegamos ao teleférico, estamos aqui no ponto de partida, está chegando um agora. Chegamos ao teleférico, vamos lá. Chegamos aqui no alto, a vista é muito bonita, aquele morro mais alto da Ucrista. Chegamos ao teleférico. Chegamos agora em uma parte que é com um parque, aqui em cima, sem ninguém, estou passeando aqui, do alto, lá de baixo dá para ver o mar, muito bonito. Subindo para a última parte do passeio. Dá para ver a ponte Rio Niterói, bem grande, densa, muito bonito. As vezes parece que as rochas brotam do paredão de concreto da cidade. Hoje a gente está naquela praia lá, que andou todo o caminho, para chegar no ponto de partida, que é ali. Subimos até ali, e agora até aqui. Aqui é tipo uma cafeteria, aqui no alto, um ponto mais bonito do passeio, mais alto. Vamos ver outras partes aqui, explorar um pouco. Subindo som de açúcar. E deste outro lado, outra bela vista. Pequenas ilhas, tá? Alguns navios. Outra parte, vamos agora explorar um pouco a mata aqui. Seus animais silvestres. Vamos explorar. Vamos explorar. Nós já temos aqui agora, neste caminho. Eita Val. Vamos explorando o pão de açúcar. A gente descobriu esta parte aqui, muito bonita, andando pelo pão de açúcar. Tranquilo. Só que tal. Táicsado, senão. Tá acima? Só que tal de coisa ali mesmo. Oi, polé. Canta ص Fehits da cidade. Acabamos de descer do Morro do Urca Tupão de Açúcar, agora este é o Morro da Urca Estamos de volta para a praia de brilha Este é uma pequena trilha que a gente faz no Morro da Urca E este foi o nosso papel Acabou ali o Pão de Açúcar, deixando o Califérico Acabou, valeu, valeu Acabou, valeu